Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, 4 de maio, estamos na quarta semana do tempo da Páscoa. E vamos agora ler e meditar no Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redio, também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém a tira minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da Salvação Iniciando esta quarta semana do tempo da Páscoa. E a quarta semana, ela tradicionalmente, ela nos leva a voltar o nosso olhar para o Senhor ressuscitado, o que dá a vida por suas ovelhas. O ressuscitado que é o bom pastor. O quarto domingo do tempo da Páscoa é também conhecido como o domingo do bom pastor. E inicia trazendo essa reflexão, essa imagem, esse discurso belíssimo de Jesus, que ele se coloca, ele se autodenomina o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E diferente, talvez, como aqui há uma comparação, há uma distinção, o discurso, essa parte do discurso, o bom pastor tem as suas características e o mercenário tem as suas características. E olhar para o ressuscitado, que é o bom pastor, E, de fato, nós percebemos isso. Esse pastor, a característica principal dele é que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele não somente dá boas pastagens, ele dá também, como diz o Salmo 22, ele não também só orienta no bom caminho, também como o pastor que vai à frente conduzindo as suas ovelhas, ele não somente faz que as suas ovelhas assimilem a sua voz, isso também, isso é tudo ofício do pastor, mas, além disso tudo, o bom pastor que é Jesus, ele dá algo que é próprio dele. Ele não só faz algo, está entendendo? Jesus não só faz algo por nós, ele se dá a nós. E essa é a realidade, talvez, que o nosso coração hoje tem que se alargar e entender nessa nossa vivência espírita, nossa relação com Deus. Deus, com toda certeza, ele faz por nós. Ele se manifesta, ele nos cura, ele nos ilumina, nos direciona no caminho, ele fala ao nosso coração, mas disso tudo é porque ele dá a sua vida. Ele dá algo, ele estende, ele alarga, ele mesmo oferece a vida dele para que nós possamos viver a vida em Deus, essa realidade de comunhão, de profundidade. Por isso que o tempo pascal, quando celebramos esse tempo pascal, não é somente comemorar algo fora de nós, mas o tempo pascal é receber uma vida nova. Por isso que a Páscoa, para nós, ela não é somente uma realidade de saber, ele ressuscitou, sim, ele ressuscitou, e a ressurreição dele fala algo de mim. A ressurreição dele também me doa algo, não é somente dele, é dele que se estende a mim. Aquela vida que rompe a morte também quer me alcançar e quer fazer nova todas as coisas, quer renovar a minha esperança, quer dar novo alento, nova força, nossa dinâmis de graça. Por isso que nós escutamos esse evangelho de hoje para entender essa dinâmica de graça que o Senhor hoje quer nos oferecer, essa graça de vitalidade. E não é uma vida qualquer, não é somente uma vida mais animadinha, não é somente uma vida que alcança e se alegra com as realidades desse mundo, mas é uma vida que ultrapassa e é uma vida que essa vida que é oferecida pelo bom pastor, ela verticaliza, ela ultrapassa os horizontes dessa vida e nos leva para além. Alarga o nosso coração. Que o Senhor nos dê essa graça hoje. Que o bom pastor, ele possa nos tomar nos braços, que o bom pastor possa mais uma vez nos enamorar com a sua voz e de fato que possamos receber a vida dele, porque o bom pastor, ele não nos abandona. O bom pastor não nos esquece. E a todo instante, ele se interessa principalmente pelas nossas mortes, mas ele cuida das nossas mortes não só sarando, mas dando a sua vida e nos fazendo participar da sua vida eternamente. que Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.